Dose intimada, só coro pra elas mano Esse é o piquei, concorrência Abaixa a cabeça e escuta Menor é bravo, Menor é pica demo Papi reto Visão piranha, é o DJ metralha porra É o DJ metralha caramba Ela toca ciririca na videochamada com amiga Ela toca ciririca na videochamada com amiga Concorrência, abaixa a cabeça e escuta A tropa é marmita Letícia é o espirana A tropa é marmita De quatro não toma a boca No perco do doze eu tiro sua calcinha De quatro, toma, toma, toma 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 É putinha de condomínio Essa piranha é treinada Vendi o pedão giro no morro Tô quicando com força no pau de esquerda De quatro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Concorrência Abaixa a cabeça e escuta